Flores sujos, jovem verde e potente, no gramado é que a luta o aguarda Sabe ser o que vem pela frente, que a dureza do prédio não dá Sabe ser o que vem pela frente Sabe ser o que vem pela frente, que a luta o aguarda Sabe ser o que vem pela frente, que a luta o aguarda Sabe ser o que vem pela frente, que a luta o aguarda Sabe ser o que vem pela frente, que a luta o aguarda Linesse tenta chegar no campo de ataque com o Wellington Marcos ganhou bem do Anderson, vai ter que resolver sozinho a parada E olha como ele resolveu bem, vai fazer um braço Gol! Grande gol! Páscoa, Valdívia, olha a pancada Pé direito na bola, ela veio serpenteando, foi no ângulo direito de Fernando Leal Aos 10 minutos, o Palmeiras abre o placar no Pacaembu Valdívia Olha!